Vamos falar agora com o Francesco Taralo? Olá, tudo bem? Bem-vindo, tudo jóia? Prazer, saio aqui hoje com vocês. Bem-vindo mais uma vez, que espetáculo, hein, gente? Meu Deus! Vamos lá, né, pra mais uma receita hoje aqui. Olha, o bacana dessa receita, que é uma receita, primeiro, que é barato. Todo mundo pode fazer em casa. A carne muda e massa, baratinho. Eu levantei aqui, mais ou menos, a gente vai gastar menos que 30 reais. Sério? E vai dar pra umas 4 pessoas. Pra família toda. Por quê? A gente tá usando carnes que são baratas, são carnes coxão mole e coxão duro. Então, assim, rende bastante, a massa é barata também, assim, né, e vai compor o nosso prato. E é um prato do dia-a-dia, né? É o prato da família italiana, da família brasileira. E a certeza de que eu vou me deliciar com essa maravilha daqui a pouco. Eu vou passar os ingredientes já, então? Ok. Assim o pessoal já anota e presta muita atenção no modo de fazer. Vamos lá? Pra fazer a brachola napolitana com parfadele caseiro. Ai, que espetáculo. Eu posso fazer? Eu não espero você passar primeiro. Pode começar. Pode começar? Pode começar, sim. Quatro bifes que você pode usar, como ele já comentou, ou coxão duro, ou coxão mole, patinho, qual tiver na promoção lá pra baratear ainda mais, né? Todos vão ficar gostosos, né, Francisco? Aqui, o que que eu peguei? Uma peça de coxão duro. Na verdade, eu cortei, talhei aqui as partes, ó, que nem... Essa aqui é uma peça, você pede pro teu açougueiro, hoje ele já cortar em bife. Então, ele vai tirar em bife aqui o coxão duro, você vem com a faca, né? Eu prefiro... Dá pra fazer dessa maneira? Dá, assim, se quiser enrolar aqui, poderia. Mas ele vai ficar mais bonitinho, vocês vão ver se você acertar essa carne, corta ela no formato, que ela fica retangular, né? Só, mais ou menos assim, não precisa ser tão, tão, né? Preciso... Essa carne, fala, ai, o que que eu faço com essa carne? Vou perder? Não, não vai perder. Essa carne aqui a gente pode depois cortar ali em pedacinho, ou moer pra usar como recheio, que a gente vai fazer. Ah, legal. Tá bom. Vou terminar de passar os outros ingredientes, então. Além dos quatro bifes, você vai precisar de 240 gramas de carne moída, também como sugestão ao coxão mole, quatro dentes de alho picado, uma xícara das de chá de parmesão ralado, uma xícara e meia das de chá de salsinha picada, uma xícara das de chá de manjericão picado, e quatro pedaços de barbante culinário para amarrar. Ah, continua aqui atrás, ó. Isso. Duas colheres de sopa de azeite, sal e pimenta do reino a gosto, meio quilo de molho ao sugo, um cálice de vinho branco, e o parpadele, que é a massa que vai acompanhar. Mas, ah, não tenho parpadele e quero fazer do mesmo jeito. Faz confetitine, espaguete, pode ser o pene, que é uma massa mais curta. Dá certo com o pene? Eu ia te perguntar, dá certo com o pene? Não, dá sim. Eu prefiro massas longas para esse tipo de prato, mas o pene, ele combina perfeitamente. Só para o pessoal de casa que está acompanhando, então, aqui eu coloquei, o colchão mole, ele está dentro, ele está aqui moído, ele vai dentro, porque é a parte mais macia. Tá. E aqui eu coloquei, temperei com alho, bastante alho, porque esse aqui é uma brachola como se faz em Nápoles, é napolitano. Eu sei que aqui, no Brasil, fazem com cenoura, fazem com bacon. Aqui eu estou fazendo a maneira que eu comia desde criança, que a minha avó fazia, que se faz na Itália até hoje. Carne moída, bastante alho, bastante salsinha. Bastante alho, salsinha. E bastante manjericão. Exatamente. E a gente aqui vem fechando. Delícia. E o parmesão, desculpa, tem o parmesão aqui, é, isso é importantíssimo. Dentro também. Para dar todo o tempero aqui, o sabor. Aqui a gente vem enrolando, tá? Fazendo aqui, vai empurrando um pouquinho para dentro aqui, para não se escapar um pouco, para ele ficar no formato bonitinho. E a gente vai deixar, ó. A gente já fez. Dá para colocar um palito? Dá. Aí a gente poderia prender com o palito e levar. Mas como ele é bem recheado, geralmente a gente costuma fazer ele amarrado. Vou pegar o barbante aqui. A gente pega um bom pedaço, barbante culinário, para que ele não abra durante o cozimento dele. Isso é importante. Muita gente faz na panela de pressão. Eu não estou fazendo aqui na panela de pressão, estou fazendo na panela comum. Por quê? Porque eu cozinho isso aqui dentro do meu molho. Então, assim, meu molho, como é um cozimento bem lento, o que eu faço? Aí eu deixo ele bastante tempo, não tem necessidade de fazer na panela de pressão. A pessoa aqui quer fazer mais rápido, às vezes vai fazer só o... Essa forma de amarrar é muito legal também, né? É, é uma maneira... Exatamente. É uma maneira... Tão certinho, tão perfeito. Fica bacana. A gente vem aqui, ó, para a pessoa ver. Puxou aqui, deixou de lado, vem para cá. Segura com o dedo, dá uma volta para baixo e passa por baixo a linha. E aí ele vem amarrando aqui, aí ela não solta. E aqui de novo, puxa aqui, ó. Ela fica bem firminha aqui, ó. Aí a gente vem... Puxa aqui, aqui o que eu faço? Eu costumo virar com essa ponta aqui. Deixa eu ver se você deixa... Isso. Virei aqui para amarrar o quê? Amarrar do lado aqui, ó, para ela não soltar. Ah, para ela ficar bem certinha. Isso. Aí eu amarrar aqui do lado. Aí ela não solta. Tá vendo, ó? É um pedaço grande de barbante para cada pedaço de carne. Você está usando o quê? Um metro? Ah, vai... Eu, na verdade, eu começo esticando meus braços, assim. Mas geralmente eu vou colocar em um metro é o suficiente, não mais do que isso. Vai sobrar até, né? Aqui a gente corta o excesso, né? Aqui dá uma enroladinha para ele ficar no formato bacana. Uhum. Né? Então aqui eu já tenho uma panela que eu já deixei previamente aquecida. Tá. Vamos colocar um pouquinho de azeite. No caso aqui, é bem importante a gente dar uma selada nessa carne, porque quando a gente joga, né, essa brachola aqui, essa selada, primeiro é que a carne ela vai retrair, né? Ela retrair um pouco e ela já vai adquirindo o formato dela e ela vai liberando todo o suco e sabor da carne aqui na panela para a gente fazer o nosso molho. Então, assim, isso é de suma importância. Tá bom. Leão, você não imagina a quantidade de palpites, ó, rapidinho, gente. Bruno Macedo, é um leãozinho de pelúcia. Será? Podia ser, mas não é. Não é leãozinho de pelúcia? Não. Ó, tem mais gente falando que é um leque aqui, ó. A Vanessa falou que são os óculos também. O Anderson também falou que é sua linda coleção de óculos. Não. Ah, o que mais, o que mais? Tem muita gente falando aqui, gente. É um cupcake. Não. É o mozão do Lucas Lucco que falou. Ah, ele é maravilhoso. Não, mas não é. Não é? Não. Então tá. Mais um palpite aqui, leão. Peraí. É um troféu imprensa. É a Giamma que tá falando. Uma réplica do troféu imprensa que você adora o Silvio Santos. Deve ser uma réplica. É uma réplica? É, não. Não é uma réplica do troféu imprensa. Continuem, gente. Continuem porque os palpites estão cada vez melhores. Ó, a Dark disse que é uma imagem tipo nossa era parecida. Não, também não. Não também. Essa me segue também, mano. Tá. O que você fez enquanto eu dei essa volta, hein, Francisco? Exatamente. Então, eu coloquei aqui a minha braçola, dei uma boa, deu uma grelhada aqui. Olha a cara dela que maravilhosa na panela, gente. Adicionei um pouquinho de vinho também, é importante, tá? Tá bom. Aí pra gente cozinhar, rapidamente, só pra mostrar pro pessoal de casa, a gente vai adicionar o molho. Aham. Eu praticamente já trouxe o molho pronto, mas o molho de tomate. Tá. Que vai deixar cozinhando aí. Cada uma faz da forma que já conhece, né? Exatamente. Vai deixar por um bom tempo aquele cozinhando. Aqui a gente vai montar. Ai, gente. Eu amo esse parfadela. Eu acho uma massa, ela desmancha na boca, né? É gostosa na boca quase. Aqui eu coloquei muito quente, ele tá espirrando. Deixa eu puxar isso aqui. Baixar um pouquinho? Ele tá espirrando tudo. Ele tava muito quente a panela. Tava muito quente, né? Não tem problema. Isso acontece, coisa de cozinha. Já voltamos prontos pro atalto, né, Leão? Com garfo na mão e tudo. Um pouquinho mais de parmesão, que não pode faltar um bom parmesão. Coisa boa. Ah, deixa eu mandar um beijo pra Cátia Fonseca, pro Ricota, também pra todo mundo do programa Mulheres, que eu estive lá ontem na Batalha da Cozinha, que foi sensacional. É maravilhoso. Obrigada pelo convite, viu? Pela participação. Foi muito legal. Convidou, viu? Ah, é? Convidou pra você ir pra lá. E olha, quer dizer, falou o seguinte, a revista Tititi, qual eu tenho a coluna, né? Tá aqui hoje, cumprindo o programa sobre a nossa estrela maior aqui. Muito legal. Beijo, obrigada, viu, gente? Beijo, pessoal da Cátia Fonseca. O Barbosa tá aqui também, a minha assessora. Deixa eu passar os contatos do Francisco. Você é lá da Esperanza, né, Francisco? Sou da Esperanza, isso, na 3 de maio e em Moema. E a gente tem o Benedetta também, que fica em Moema, que é uma casa que a gente serve só bife italiano, tá? Mas a da Esperanza, eu falei, a gente tá, todos os dias são abertos ali em Moema pra almoço. Delícia, hein? E vamos experimentar que a gente faz essa bratiola lá. Esperanza.com.br pra você fazer contato. E tem muita gente assim, ah, o programa vai acabar e vocês não vão falar o que tem na Caixa do Leão. Vai ficar pra amanhã e também o escândalo lá da novela, tá bom? Tá bom, tá bom. Amanhã, continue mandando seu palpite pra gente através do Twitter, através do meu Twitter também. Fique à vontade, arroba Regia Littatia. Pode ninguém acertar. Pera aí que eu já vou comer. Obrigado, obrigado. Até a próxima, viu? Até a próxima. A gente te agradece, querido. Até a próxima. Vamos te rever, viu? Beijo, beijo, lindo. Até amanhã. E é bom cortar um pedacinho da carne junto com a massa. Junto com a massa? Ah, já tiramos o barbantinho, né? Já tirou o barbantinho. Olha aqui, gente, olha esse recheio. Ai, meu Deus. E aí, Leão? E aí? Tá com água na boca ou não? Não, essa é a minha cozinha favorita. Ai, gente. Beijos, ótima tarde pra vocês. Até amanhã. Até amanhã. Fazer por casa?